A Câmara de Sarandi abre concurso para contratar a assistente legislativo e advogado. É assessor, né? Parlamentar, assistente legislativo. Legal, né? Vamos ver. É isso mesmo, uma oportunidade de emprego na área jurídica. A Câmara Municipal de Sarandi está com o concurso aberto e a gente tem, claro, todas as informações para você, né? Preenchimento de cinco vagas para o cargo de auxiliar legislativo. O candidato deve ter nível médio e o salário é de R$ 3.018,53 para uma jornada de 48 horas semanais. E tem também para o cargo de advogado. Claro, é necessário ter a graduação e também a inscrição na OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. A remuneração para o cargo de advogado é de R$ 4.180,62 para uma jornada de 20 horas semanais, né? E as inscrições vão até o dia 6 de outubro. Então, o pessoal que está assistindo o nosso programa tem até o dia 6 de outubro para fazer as inscrições. Essas inscrições, elas podem ser feitas pela internet. Eu tenho aqui o site, viu? É o avalia.org.br. Avalia.org.br, né? Outra informação para os candidatos, né? Que muitas vezes não têm acesso à internet, você pode comparecer até a Câmara de Sarandi, que fica na Avenida Maringá, no Jardim Europa, ali em Sarandi. Muito bem, essas são as informações, então, sobre o concurso, né, da Câmara ali de Sarandi, que está contratando um assistente legislativo e também advogado.